Clêver procurando agora o Ronald lá do lado esquerdo, desce perigosamente, olha o toque, Ronald recebeu com a perna esquerda, chuta agora perto do Alapaz, sai gol! 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 O resto vai ser cobrado, já foi autorizado pelo Souza, filha, a bola levantada na área, olha a cabeçada, a bola passa do mundo, olha o Flore, achando o chute, olha o gol! 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 Está preparado para fazer a cobrança, autorizou o Souza, correu o Darley para a bola, a bola levantada na área, olha a cabeçada, olha o Ceará, olha o gol! Gol! Gol!